E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei Então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais Tchau, tchau gente E aí gente, eu tô Dragululense Então, bom, hoje estamos aqui de Stuckzinhos Extremel Por que galera? Porque é o seguinte, hoje a gente vai fazer... Eita prela, vamos colocar um 10 mil vai pra ficar mais bonitinho o vídeo Aí ó, tá bonito Estamos aqui num vídeo muito da hora galera, mas eu estou de anãozinho né Vamos mudar isso daqui, vamos mudar pra... Vamos colocar uma cabecinha bem grandinha assim ó Vamos fazer um corpinho bem louco Esse daqui tá maravilhoso Ó a coisinha linda Ó a coisinha linda Coisinha linda, oi é bonitinho Mas galera, é o seguinte, hoje estamos num vídeo muito especial aqui Que é um mod muito da hora mano Que vai acrescentar um monte de espada no seu Minecraft Todas aquelas ali que estão dentro daqueles baús Vão acrescentar dentro do seu Minecraft Que é muito massa Então antes de começar o vídeo, cara Já mete o like aí nesse vídeo mano Pra ter a certeza que vocês estão curtindo os vídeos aqui do canal Tá galera? Então já vai deixando seu like E me segue lá no Instagram Que também tá aí na descrição do vídeo Lá eu tô postando bastante fotinhos e tudo mais Hoje mesmo dia 6 que eu tô gravando esse vídeo Eu soltei uma fotinho Onde que eu tô fazendo 11 meses com a minha namorada De namoro Então vai lá ver que você vai curtir, tá? E escreve lá Vim pelo vídeo, ok? Na minha foto no Instagram Beleza? E aproveita e me segue lá Que eu posto bastante no Insta Stories E beleza, se inscreve aqui no canal também Pra gente chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos Ainda esse mês, ok? Então vamos para o vídeo, né galera? Bom, o que vocês vão precisar, né velho? Vamos ver aqui ó Vamos primeiramente pegar algumas coisas bem fortes aqui Tá? Pra gente se equipar Pra gente... Que coisinha linda Olha que coisinha bonitinha isso aqui, mano Meu Deus do céu, velho Olha que coisinha linda Coisinha bonitinha, mano Que coisinha linda, velho Ah, desacreditei, mano Que coisinha macabrosa, mano Mas tudo bem Vamos comer uma maçã golden apple Golden apple E também vamos pegar uma bruxa Vamos pegar leite Vários leitinhos, ok? Muitos leitinhos aqui Que a gente precisa testar, né? Num bicho que é forte, né velho? Então a gente testa com uma bruxita Eu posso dar barra effect clear Mas eu sou desse, né? Eu sou meio burro Sou meio tarso da vida, né? Witch E barra spawn point Barra game rule Keep inventory true E beleza, né? Barra... Opa, fi Não, é barra game mod zero E ok, galera Mas antes de começar A gente vai precisar de madeira Ah, e outra coisa, galera Pra quem quiser um PC Tão bom quanto o meu, galera Tá aí na descrição do vídeo agora O meu PC gamer Pra todo mundo poder ver Pra todo mundo poder jogar aí Com o meu PC gamer, tá? Que foi a análise informática Que deu aí Pro nosso canal, né? Mas beleza, mas galera Agora sim a gente vai começar A gente pegou aqui tudo Que a gente necessita A gente pegou aqui Uma madeira Pra gente fazer Uma crafting table Uma crafting table Mas essa crafting table, galera A gente pode usufruir dela E fazer várias coisinhas Bem bacanas, galera Por exemplo A primeira espada aqui Que eu vou mostrar pra vocês Olha que louca Que essa bichita é, mano Sem asneira, bicho Essa daqui é da hora, mano Essa daqui é picosa, mano Ó, vamos colocar aqui, ó Direitinho Como se tem que fazer, galera Pra vocês entenderem O crafting dela Que é um pouquinho difícil Todas essas espadas aqui São um pouquinho difíceis De se fazer Mas eu acho que vocês Conseguem entender Aí pelo vídeo, né, galera? Eu espero que sim Bom, vou fazer ela aqui Ó, a nossa primeira espada É Downstar Ela está meio bugadinha Eu não sei se é por causa Da minha textura Eu vou ver Vamos tirar aqui essa textura E vamos ver se vai funcionar Normalmente Essa espada aqui, velho Eu não sei Pode ser por causa Do bug da textura Mas enfim Tiramos aqui Voltamos para o meu Minecraft É, infelizmente Ela está bugadinha É uma Downstar Ela dá 6 de dano Ela não faz nada Ela só dá 6 de dano Infelizmente Ela está bugada Tá? Ela está bugada Não tem como ver ela Mas enfim, né? Vocês já viram Como ela é feita Ela é bem louquinha Ela é bem da hora Mas enfim, né? Infelizmente Ela está bem bugadinha Tá? Mas vamos continuar aqui Desse jeito Olha só, mano Fazendo aqui bem rapidinho Um negocinho aqui, mano E essa daqui É a próxima, galera Que eu vou mostrar para vocês E ela é muito louca É a Vampire Vampire que é Blade, mano Ela dá 7 de dano E, velho É muito louca Olha isso Vamos testar com essa ovelhinha aqui Tá? Vamos testar Ó Eita, prelou Já matamos a bichinha Deixa eu colocar a tua aqui Oi, tudo bom? 1 E ó Mano Ela vai saindo dano De pouquinho em pouquinho Tá? Porque ela vai tirando o sangue Da bruxinha Ou do mob Que você estiver Batendo Tá, galera? É simplesmente louca Essa daqui Que ela tira sangue Automático Dos mobs Galera É muito legal essa aqui Bom, vamos para a próxima Essa daqui é bem louca também É feita de 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 árvore, mano É muito top Essa daqui, mano Essa daqui dá de fazer Bem divertido no seu mundo E bem fácil de conseguir Eu não sei se precisa ser Do mesmo jeito Que eu estou fazendo aqui É, eu acho que não precisa Mas enfim Essa daqui tem 6 de dano É bem divertida também Bem fácil de fazer Mas infelizmente Não é melhor do que Uma espada de diamante Mas já dá para o gasto, né, galera? É bem divertida Ela E É bem fácil de ser usada também, né? Bom Vamos lá para a nossa próxima aqui A nossa quarta Quarta espada Mas antes eu vou guardar aqui E essa daqui, mano Essa daqui, galera Vocês vão curtir demais, mano Sério Essa daqui vocês vão curtir demais Olha isso Olha 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 essa espada aqui, mano Que louca, velho Que ela é, mano Ela é linda também É muito linda Olha isso daqui Dragonite Dragonite Blade, mano Ela tem 7 de dano também É Não é tão Tom OP Mas É uma espada bacana Para ser usada aí No seu mundo É bem divertida ela E Não gasta muita coisa não, galera É bem facinho de fazer E dá 7 de dano E é como um diamante, né, velho Então já vale a pena Bom Vamos colocar aqui Vamos para a próxima Essa daqui Também é muito divertida de se fazer Bem difícil Até Mas eu acho que Para jogadores como vocês Vocês conseguem fazer isso daqui Sucinto, né, mano Bem fácil de fazer Essa daqui Eu tenho certeza Porque vocês são fera, mano Essa daqui é When Died Sword Se eu não me engano Ela nos teletransporta Não Ela não teletransporta Eu pensei que ela nos teletransportava Ok É Matou Muito rapidinho E da hora Divertida ela também, mano Bem, bem legal ela Ela não faz nada Além de dar o 8 de dano dela Mas é bem legal De se jogar com ela Vamos para a próxima, mano Que essa daqui é de vidro É É sério É uma espada de vidro Sério Olha, olha Olha essa espada Que top que ela é, mano Ó Vou fazer aqui junto com vocês, tá Bem linda Olha só Uma Crystalline Blade Só que ela tem 5 de dano É bem fraquinha Mas é uma espada de 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 vidro, né, mano É muito top essa aqui Muito, muito top Bom, vamos para a próxima aqui De gelo Que ela é bem legal também Bem divertida de se fazer Mano, eu adoro mod divertido, véi Mods que dá de fazer Coisas diferentes No seu Minecraft, mano Eu acho bem legal E bem diferentuoso, véi Opa Fiz errado Aqui Glacial Blade, mano Olha essa daqui Que louca Mano, sério Essa daqui é incrível, véi Essa daqui é incrível, mano Nenhuma delas tem um poder Tá, galera Nenhuma delas tem um poder Diferenciado Mas já é divertido De se colocar no seu Minecraft Mas essa daqui, mano Gente Pode ter certeza Essa daqui vai arrepiar Até os pentelinhos Do seu sovaco, filho Essa daqui É topzera, mano E ela é linda Ela é Ela é linda, mano Vocês vão ver, ó E galera Não se esqueça Já deixa o seu like aí Se tu tá curtindo o vídeo Ok, mano Porque é muito importante Saber que vocês estão curtindo O crafting é sim E olha essa daqui, mano A Star A Star Guard, mano Ela é muito Louca, bicho Ó Uma Duas Três Três safadão Na Witch Ela já morre, mano Oito de kill, véi Muito louca Muito louca mesmo Vamos colocar aqui E agora Essas três aqui, galera São as coisas Mais ao peso do mundo Olha essa aqui primeiro Uma Nether Star Então tu já pensa Mano, já era Impossível conseguir Mas vocês conseguem Porque vocês são massa aí Eu tenho certeza Que vocês conseguem Porque vocês são jogadores Ótimos jogadores de Minecraft Ela dá oito de dano Wither Bane, mano Essa daqui é massa Ó Um Ó Ó Soltou até faz Dois Três Quatro Ah não, é porque ela bebeu ali Pera aí Um Dois Três Mano Cara, é É incrível É incrível Essa espada aqui é muito louca, véi Muito, muito massa, véi E vamos pra próxima Que eu esqueci de pôr Eu esqueci de pôr Ai meu Deus Eu esqueci de pôr, gente Ah não, tá certo Essa daqui não existe Essa daqui não existe, gente Desculpa Essa daqui Eu que fui meio bundão Pensei que existia Mas não Essa daqui, galera Essa daqui É a espada de Deus, mano Praticamente Porque é impossível Vocês pegarem Esses itens aqui No Vanilla do Minecraft A não ser o Stick O Stick é o único Que tu consegue, né, velho E olha Não Eu vou mostrar ela pra vocês Só de zoa, mano Porque vocês não vão conseguir Fazer ela Olha o tanto de ataque Que essa maluca tem, mano Olha o tanto de ataque Que essa maluca tem, mano Ah, de Minion War Aqui, mano Vocês estão ligados Que isso daqui Dá um dano do caramba, né, velho Meu Deus do céu E olha o tanto de durabilidade Que a bichinha tem aqui em cima, mano Nove milhões e novecentos e noventa e nove mil, mano É muito louca, velho Bom, vamos sumonar aqui Deixa eu barra Give Stux Não, é Barra Barra Effect Stux Night Vision Nove, 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 nove Opa Tá, cadê o Night Vision? Eu vou ter que tirar o shaders, galera Vou ter que tirar o shaders Infelizmente eu adoro jogar de shaders Mas a gente teve que tirar Bom, eu vou colocar aqui Vou spawnar um Wither Aqui pra vocês verem Só, só, só pra vocês verem Barra, sumon Wither Boss Ó Deu, pronto Matamos É isso aí, muito obrigado por ter assistido até agora Mano, sério É um absurdo É, é um Eita preula, mano Aí Ó, vou sumonar novamente O bichinho aqui E ó Matamos Sério, eu não sei o que aconteceu Eu acho que eu dei dois danos nele Aí, ó, não Mano, sério Não tem como Não tem como Olha isso Cara, é muito Muito Rápido de se matar Wither com essa espada, mano Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça Avalie o vídeo Deixa o seu like Um comentário Um favorito E é isso E tchau Tchau